Terminei com a minha mulher dessa vez não foi sacanagem Vai, tô viciadão no jogo do Free Fire Vai, tô viciadão no jogo do Free Fire Eu vou jogando, ela vem sentando Vou jogando, ela vem, vem Eu vou jogando ela vem sentando Vou jogando ela vem sentando Calma aí amor Que eu estou quase ganhando Eu vou jogando e ela vem sentando Vou jogando ela... Eu vou jogando ela vem sentando Eu vou jogando e ela vem sentando Senta, eu estou jogando... Eu vou jogando e ela vem sentando Vem sentando Eita moleque... Chama squad Vai então monta squad Chama suas amiga que vai rolar sacanagem Tio também Chama squad, vai, toma outro squad Chama só da amiga que vai rolar sacanagem Chama squad, vai, toma outro squad Chama só da amiga que vai rolar sacanagem Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Terminei com a minha mulher, dessa vez não foi sacanagem Vai, tô viciadão no jogo do Free Fire 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 Vai, tô viciadão jogando toda aranha Eu vou jogando, ela vem sentando, vou jogando, ela vem, vem Eu vou jogando, ela vem sentando, vou jogando, ela vem sentando Chama aí amor, que eu tô quase ganhando Eu vou jogando, ela vem sentando, vou jogando, ela vem, vem Eu vou jogando, ela vem sentando, vou jogando, ela vem sentando O jogando ela vem sentando, vem sentando, vem sentando Chama squad, vai, então monta squad Chama suas amigas que vai rolar sacanagem Chama squad, vai, então monta squad Chama suas amigas que vai rolar sacanagem Chama squad, vai, então monta squad Chama suas amigas que vai rolar sacanagem Tira o teu bagagem